Olha que bolsa linda, minha amiga, que nós vamos aprender hoje. Essa bolsa redonda. Ai, você fala assim, ai, é muito difícil. Não, não, não. Super fácil, muito linda. E eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Gostou da dica? Gostou, né? Então, deixa aquele like bem bacana aqui pra mim. E se você quer aprender, minha amiga, assista esse vídeo até o final. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você tá no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora. Combinado? Muito bem, minha amiga. Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é essa bolsa redonda, linda, maravilhosa, tá? Bom, eu já cortei no molde. Como sempre, eu vou disponibilizar o molde pra você. Ele vai assim, ó, tá? Em PDF pela metade, porque não cabe esse tamanho numa folha sulfite, mas é bem simples, tá? Você vai cortar e vai fazer dessa maneira, ó. Assim e assim e vai fazer o seu molde, tá? E você pode também colocar na cartolina como o meu, ó, tá certo? Mas ele vai dessa maneira, ok? Você pode, eu vou colocar aqui, ó, dobra do tecido, tá? Ou então, você pode depois colocar numa cartolina ele inteiro, tá bom? Então, tá. Ó, eu já cortei o meu duas vezes no tecido principal, duas vezes no forro e duas vezes no estruturador. O meu estruturador, eu usei EVA, tá? Pra deixar ele mais durinha, mais durinha. Mas você pode usar o estruturador que você quiser. Eu já adiantei o passo aqui, amiga, porque é um passo que você já conhece, quem me segue já sabe. É bem simples, você vai cortar uma vez o tecido, uma vez o estruturador, uma vez no forro e vai fazer um sanduíche, tá vendo, ó? Com o lado direito pra fora e o lado direito pra fora. E colocar o estruturador no meio e costurar. E aqui também eu coloquei o vivo, né? Vocês também já sabem como utilizar o vivo, que é isso daqui, né, ó. Quem não souber, deixa aqui nos comentários, que aí eu faço uma aula só na colocação de vivo, tá bom? É só deixar aqui nos comentários, que eu posso fazer uma aula exclusiva de vivo pra você, tá bom? Quem não souber, certo? Então, eu já dei a adiantada nesse passo, porque é bem simples, muito simples. É um sanduíche, né? Aí você passa o vivo, faz o acabamentozinho, como eu já ensinei. E tá pronta os espelhos da nossa bolsa. Agora nós vamos fazer o canal do zíper, né? Pra... Pra gente finalizar, pra você ver que é bem, bem rápido mesmo fazer essa bolsa. Vamos precisar, para o fole, a medida de... Deixa eu ver aqui... 42 por 8, tá? Sempre, lembrando que eu sempre faço meu fole maior, porque a gente vai verificar antes de fechar, tá? Então, como outra coisa, quem me segue sabe que o meu fole é sempre um pouquinho, um, dois centímetros maior que o tamanho real, porque pra dar certinho na hora de fechar, tá? Então, o fole, agora o canal do zíper, nós vamos cortar duas vezes na medida de... Para o zíper, né? Trinta por quatro, duas vezes. Eu cortei uma vez o tecido e uma vez na intertela, ó. Tá vendo? Eu intertelei tanto essas duas partes do zíper como o fole, tá bom? Aí você pode colocar manta também, TNT, fica à vontade. E também a mesma medida nos forros, tá? Para o zíper e para o fole. Certo? A mesma medida. E o zíper, no tamanho de... Eu sempre corto o zíper um pouquinho maior também, de 34 centímetros e o cursor. Essa aula é uma aula avançada, já intermediária, tá? Já não é tanto pra iniciante, já pra quem me acompanha. Mas, dá pra uma iniciante também fazer, tá? Não tem segredo nenhum. Vamos precisar também, ó, as alcinhas eu fiz no montana. Utilizei, ó, três gominhos de corrente. Utilizei meia argolinha de um centímetro e meio. E utilizei montana. E fiz essa alcinha aqui, tá? Fique à vontade em fazer a sua alça da maneira que você quiser. Pode ser no tecido também, tá bom? Mas, se você tiver montana, pode fazer. E também, dois pedacinhos de montana, ó, na medida de... Seis centímetros, tá? Por um e meio. E eu coloquei meia argola nas duas, ó. Certo? Pra gente depois colocar as alcinhas aqui. Certo? Então, vamos lá montar. Vamos reservar. Vamos começar pelo zíper. Você vai pegar o zíper direito com direito. Cuidado aqui pra não... O zíper não... O cursor não pegar na agulha, tá? E vai fazer uma costurinha aqui de segurança. E depois você vem com forro. E também vai passar uma costurinha com o pé de máquina dando retrocesso no início e no final. Tá bom? Eu vou fazer isso e já volto aqui com você. Ó, costurinha super simples, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar. Assim. E vamos rebater. Como todas as costuras que nós fazemos, né? Quando a gente coloca o zíper. Vem aqui, dobra pra baixo assim, ó. E rebate, tá? Faz um pêssego ponto bem bonitão lá. Eu vou fazer o meu e já volto. Prontinho, ó. Não dá pra ver muito, né? Porque a linha é preta. Mas, ó. Rebatido. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Nós vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar todo mundo aqui, ó. Essa parte tem que tá alinhadinha. Vem aqui. Passa a costurinha de segurança. Depois, você vem com forro. Direito com direito. E põe uma costurinha com o pé de máquina, ok? Prontinho, ó. Faça a mesma coisa. Vira. Puxa seu forro pra baixo. Assim, ó. Como a gente estruturou, então fica mais durinho. Mas, você vem aqui, ó. Vai forçando. E vai passar o pêssego ponto aqui também, ok? Pronto. Olha. Todo mundo já pêssego pontado. Bonitão. Agora, o que nós vamos fazer, ó. Viu? Perceba que eu faço sempre o forro um pouquinho maior. Pra gente poder agora passar uma costurinha em toda a volta. Pra estabilizar todo mundo junto aqui, tá certo? Pronto, ó. Tá? Passei a costurinha em toda a volta. Estabilizei. Agora, a gente vai refilar isso aqui. Tá? Deixa eu pegar o meu... A minha base de corte, que fica mais fácil. Ó. Vamos refilar aqui. Com o cortador circular. Que é muito melhor, ó. Certo? Refila aqui. Refila aqui. E aqui também, ó. Se você conseguir refilar bem certinho. Ó. Certo? Bom. Refilado. Peraí que aqui eu peguei na costura. Meu cortador tá meio cego, meninas. Preciso trocar minha lâmina. Ó. Vem aqui e refila desse lado também. Com o cursor, ele fica um pouquinho mais difícil, né? Mas você consegue. Tá? Se não, você faz com a tesoura mesmo. Não tem problema nenhum. Tá ok? Ó. Refilado. Tá vendo? Certinho. Agora, nós vamos pegar aqui o fole. E vamos colocar direito com direito. Mas antes, deste lado aqui, ó. No zíper, nós vamos colocar as meia-argola, tá? Aqui, ó. Dessa maneira. Aqui. E aqui, ó. Certo? Aí, você vai passar uma costurinha dos dois lados aqui. Ok? Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou. Porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente pra você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karimi Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo. É bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá. Prontinho, ó. Fiz a costurinha, né? De segurança. Agora, a gente vai vir com o fole. Aqui, ó. Direito com direito. O forro, do lado do forro. Direito com direito também. O forro eu sempre faço maior, tá, menina? Meninas, eu sempre faço pra na hora da gente costurar não faltar tecido, tá bom? Ó, aí a gente refila depois. É muito mais fácil refilar, né? Do que depois ficar faltando e remendar. Então, ó. Direito com direito, direito com direito. Nós vamos passar uma costurinha aqui com o pé de máquina. Pronto, ó. Feito isso, nós vamos desvirar. Deixa eu tirar essa linha pendurada aqui. Que ela tá me incomodando, né? Ó. Tira a linha pendurada. Vamos desvirar e rebater, ó. Vira. E rebate e passa o pés ponto, certo? Certo, ó. Já fiz, já bati. Agora, eu vou passar numa costurinha toda a volta aqui. Igual a gente fez no zíper, né? Pra estabilizar esses dois, ó. Aqui. Certo? Mas, antes da gente fazer isso, antes da gente fechar, nós vamos testar pra ver se tá batendo. Aí, sim, a gente vai fechar e refilar. Então, você pega uma das suas partes, acha o meio. Eu já achei o meio das minhas. Aqui, você vai achar o meio somente aqui do zíper. Certo, ó. Acha o meio somente do zíper. Faz um piquezinho bem sutil. E vamos testar pra ver se vai bater direitinho. Como é isso? Já ensinei aqui no canal. Deixa eu tirar minha base. Já ensinei isso aqui no canal, tá? Então, você vai pegar aqui. Direito com direito. A parte do zíper, a parte de cima, né? Aí, você vem aqui, ó. E vai clipando todo mundo. Opa. É isso mesmo. Direito com direito, exatamente. Vai clipando. Certo? Aqui, você vem de um lado, depois você vai do outro. Então, vamos fazer esse lado primeiro. Bem tranquilo, tá? É um trabalhinho a mais, mas vai fechar direitinho aqui o nosso folha. Isso que importa, né? Não vai nem sobrar e nem faltar. Ó, aí você vem do outro lado e vai clipando também. Tá? Opa. Como é redondinho, né? É um pouquinho mais chato, mas tranquilo. Tá bom? Ó, esse aqui, se você quiser tirar, deixar de lado, pra facilitar, pode ser. Porque depois a gente vai tirar. É só pra gente testar mesmo. Então, não precisa colocar o forro nesse momento. Tá? É como é um teste, só. Só pra gente medir, pra ver se vai bater aqui o fole. Tá bom? Ó. Bem tranquilo. Clipa todo mundo aí. E esse aqui é o pulo do gado, tá? Pra ficar legal, a gente tem que fazer essa etapa aqui. Ó. Chegou aqui, viu que sobrou? Muito bem. Proposital. Não falei no começo que eu sempre faço maior? Então, ó. Ficou maior. Aí, você vai vir aqui, dá uma clipadinha também, ó. Ajeita. Olha aqui o tanto. E vai deixar um centímetro apenas. Então, vem aqui, ó. E dá um piquezinho aqui. Vem aqui e dá outro piquezinho aqui, ó. Somente o tanto que a gente vai precisar de pé de máquina. De margem de costura. E vem aqui e corta, ó. Tá. Ó. Só vai ficar mesmo o tanto que a gente vai precisar. Viu que legal? Agora sim, você vai vir novamente. Tira todo mundo. Como eu falei, é só um teste. Tira. Muito bem, ó. Tudo certinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai cortar o excesso também. É... Cortamos o excesso, né? Agora, vem aqui e corta o excesso do forro. Senão, ele vai sobrar também, tá? Feito isso, a gente vai colocar direito com direito. O forro também, direito com direito. E vamos passar a costurinha de pé de máquina, que foi o tanto que a gente cortou, deixou, né? E vamos depois desvirar e rebater, ok? Prontinho, ó. Tirar essa linha. Fiz a costurinha. Agora, eu vou virar. E vou rebater também, ó. Vira. Aqui, ó. Opa. Deixe o lado aqui, ó. E passa a costurinha aqui de pêssego, certo? Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, costurar aqui, ó. Acerta bem o seu forro. E vamos passar a costurinha na beiradinha aqui, pra fechar. E refilar esse forro que tá sobrando, tá certo? Ó, passei a costurinha, tá vendo, ó? Conseguindo ver? Sim. Agora, a gente vem e refila, tá? Pronto, olha. Viu que perfeito? Perfeito o nosso fole, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Definitivamente, nós vamos colocar aqui na bolsa, ó. Você vem aqui, põe no avesso. E vamos aqui a parte de cima. O zíper também é a parte de cima. Agora, nós vamos achar o meio. Realmente, né? Que aquela hora foi só um teste. Ó, costurinha com costurinha. Vem aqui. Acha o meio. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Isso é essencial, tá, amiga? Não precisa fazer isso. E agora, sim. Vamos aqui, ó. Direito com direito. E vamos clipar. Pique com pique. Aqui, ó. Agora, nós vamos clipar todo mundo e ir pra máquina. Passar uma costurinha em toda a volta. Tá? Então, eu vou clipar aqui. Você já sabe como é feito isso. E já volto aqui com você. Muito bem, amiga. Olha a perfeição. Ó. Tá vendo, ó? Perfeitinho. Não sobrou nada, não faltou nada. Por quê? Fizemos aquele teste antes. Então, é o pulão do gato isso. Tá? Agora, sim. Eu vou pra máquina. E vou passar a costura toda a volta. E passar o viés. Tá? Que é o acabamento. E depois, a gente vai fazer a mesma coisa com este lado aqui. Tá? Então, eu vou lá. Vou passar a costura. Já vou colocar o viés. E já volto aqui com você. Ok? Prontinho, ó. Passei viés. Tá? Aqui e aqui já tá pronto. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com este lado, ó. Vamos achar o meio. Ah, já achei o meio do meu. E vamos colocar, ó. Direito com direito. Pique com pique. E vou clipar todo ele aqui também, tá? Vou fazer isso e já volto. Pra gente não perder tempo, né? Porque clipar vocês sabem, né? Não? Ó. Clipadinho, perfeitinho. Bateu zerado, ó. Não sobrou nada. Não faltou nada, né? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou passar a costurinha em toda a volta. E já fazer o acabamento no viés. Tá certo? Vou lá fazer e já volto. Pronto, ó. Mais um viés colocado. Agora, vamos desvirar, tá? Vou desvirar aqui. Devagar. Porque ela tá bem, bem, bem estruturada, hein? Prontinho, amigo. Ó, já desvirei. Coloquei a minha alcinha. Olha que graça que ficou. Ó. Viu? Linda? Gostou da dica? Se gostou, deixa um like aqui pra mim. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilha com as amigas. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Que eu adoro responder todos eles. E eu vou te esperar no próximo vídeo, hein? Tchau. Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil e você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você tá perguntando. Debbie, como é que eu faço pra ganhar um mini curso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora um mini curso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários que é muito importante e eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça, você pode dar críticas construtivas, sugestões, enfim. O que você quiser fazer de comentário, eu vou responder, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!